oi 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 gente tudo bom com vocês começando mais um vídeo aqui no meu canal da jacquinha de souza bom gente hoje vou fazer minha jantinha aí vou fazer ovo com tomate, eu tenho aqui cebola, presunto e queijo espero que vocês gostem do vídeo se inscreva aqui no canal ativa o sininho deixa bastante like comenta aqui se estiver gostando do vídeo e compartilha fica aí com o vídeo o que vocês gostam do vídeo e se inscreva no canal ativa o sininho Bom gente, esse foi o resultado aí, tá indo pra ti e até o próximo vídeo, tchau!